Dançando a noite, tipo assim ó Dançando a noite toda Vem que essa noite vai ser louca Vem que talvez tenha beijos na boca Coisa louco, é assim, tá bom demais Dançando a noite toda Vem que essa noite vai ser louca Vem que talvez tenha beijos na boca Coisa louco, é assim, tá bom demais Eu pensei que nunca eu iria acordar Tomei coragem e pedi o tempo Que eu vou sair para que eu possa relaxar Talvez pensar em um novo relacionamento Mas eu também vou curtir Vou zoar a noite toda No baile funk é assim Tem muitas gatas e muito beijos na boca Então vem dançando a noite toda Vem que essa noite vai ser louca Vem que talvez tenha beijos na boca Coisa louco, é assim, tá bom demais Dançando a noite toda Vem que essa noite vai ser louca Vem que talvez tenha beijos na boca Coisa louco, é assim, tá bom demais Essa é um pedacinho, tá ligado? A música nova aí Tá ligado? Will do Paraíso Dançando a noite Só faltava não